Olá pessoal, Dr. Renato aqui. Você sabia que a melatonina, aquele hormônio famoso por regular o sono, pode ter um impacto significativo na sua saúde mental? É isso mesmo, mas não é só isso. A melatonina também desempenha um papel crucial em diversos outros aspectos da nossa saúde e bem-estar. Neste vídeo, vamos nos aprofundar na fascinante relação entre a melatonina e a saúde mental. Abordaremos os benefícios comprovados pela ciência, desde a redução dos sintomas de ansiedade e depressão, até a melhora da qualidade do sono e do humor. Além disso, exploraremos como a melatonina pode auxiliar no combate ao estresse oxidativo e na regulação do ritmo circadiano, fatores que tenham um impacto direto na nossa saúde mental. Prepare-se para uma jornada reveladora sobre este hormônio extraordinário e descubra como ela pode ser uma aliada valiosa na busca por uma mente saudável e equilibrada. Aprenda sobre as melhores práticas para incorporar a melatonina na sua rotina e os cuidados necessários para obter os melhores resultados. Então, vem comigo! Em primeiro lugar, vamos ver o que diz a ciência. A melatonina não age apenas no sono. Estudos recentes mostram que ela desempenha um papel fundamental na regulação do humor, ansiedade e até mesmo em quadros como depressão. Vamos entender como isso acontece e explorar as descobertas científicas mais relevantes nessa área. Ação antioxidante A melatonina é um poderoso antioxidante que combate os radicais livres, moléculas altamente reativas que podem causar danos às células do cérebro. Ao neutralizar essas moléculas, a melatonina protege o cérebro contra danos oxidativos e inflamações que podem prejudicar a saúde mental. Os estudos têm demonstrado que níveis adequados de melatonina estão associados a uma menor incidência de estresse oxidativo e inflamação cerebral, fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais. Modulação do humor A melatonina também influencia a produção e a atividade de neurotransmissores essenciais para a regulação do humor, como a serotonina, a dopamina e o GABA. Esses neurotransmissores estão diretamente ligados ao bem-estar emocional, à sensação de prazer e ao relaxamento. Pesquisas indicam que a melatonina pode modular a sinalização desses neurotransmissores, contribuindo para a estabilização do humor e a redução de sintomas de ansiedade e depressão. Ritmo circadiano e saúde mental O ritmo circadiano, também conhecido como relógio biológico, é responsável por regular diversos processos fisiológicos e comportamentais ao longo do dia. Quando esse ritmo está desregulado, pode haver um impacto negativo no humor e no bem-estar mental. A melatonina, como reguladora natural do ciclo circadiano, desempenha um papel crucial na sincronização desse ritmo. Estudos têm demonstrado que a suplementação com melatonina pode auxiliar na melhora do humor e na redução da ansiedade em pessoas com desregulação do ritmo circadiano, como trabalhadores noturnos ou indivíduos com jet lag. Esses achados científicos destacam a importância da melatonina para além do seu papel no sono, evidenciando seu impacto significativo na saúde mental. No entanto, é fundamental ressaltar que mais pesquisas são necessárias para compreender completamente os mecanismos de ação da melatonina e estabelecer diretrizes claras para sua utilização no contexto da saúde mental. Os benefícios da melatonina para a mente? Melhora da qualidade do sono. Um sono reparador é fundamental para a saúde mental. A melatonina atua diretamente na indução e manutenção do sono combatendo a insônia e promovendo o descanso adequado. Ao regular o ciclo circadiano, a melatonina ajuda a estabelecer um padrão de sono saudável, permitindo que o corpo e a mente se recuperem adequadamente durante a noite. Isso é especialmente importante para pessoas que sofrem de distúrbios do sono, como a insônia, que podem ter um impacto significativo na saúde mental. Além disso, a melatonina também pode melhorar a qualidade do sono, aumentando a duração das fases mais profundas e restauradoras do sono, essenciais para o bem-estar mental. Redução da ansiedade. Alguns estudos indicam que a suplementação com melatonina pode ajudar a reduzir sintomas de ansiedade em algumas pessoas, especialmente em situações específicas como viagens aéreas e procedimentos médicos. A melatonina melatonina possui propriedades ansiolíticas, ou seja, ela pode ajudar a acalmar o sistema nervoso e reduzir a sensação de ansiedade e estresse. Isso ocorre devido à sua interação com os receptores de GABA, um neurotransmissor que promove a sensação de relaxamento. Além disso, a melatonina também pode modular a atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, responsável pela resposta ao estresse, contribuindo para a redução da ansiedade. É importante ressaltar que, embora a melatonina possa ser útil para aliviar a ansiedade em algumas situações, ela não substitui o tratamento adequado para transtornos de ansiedade mais graves. Alívio dos sintomas da depressão. Pesquisas sugerem que a melatonina, em conjunto com outros tratamentos, pode auxiliar na redução dos sintomas da depressão, especialmente em casos relacionados ao ritmo circadiano, como o transtorno afetivo sazonal. A melatonina desempenha um papel importante na regulação do humor e níveis baixos desse hormônio têm sido associados a um maior risco de depressão. Ao regular o ritmo circadiano e melhorar a qualidade do sono, a melatonina pode contribuir para a estabilização do humor e a redução dos sintomas depressivos. Além disso, a melatonina também possui propriedades neuroprotetoras e anti-inflamatórias que podem ser benéficas no tratamento da depressão. No entanto, é fundamental ressaltar que a melatonina não deve ser usada como tratamento único para a depressão, e sim como um complemento a outras abordagens terapêuticas sempre sob a orientação de um profissional de saúde mental. Quais são os riscos e contraindicações? Veja, sempre oriento que é fundamental conversar com seu médico antes de iniciar a suplementação com melatonina. Apesar de geralmente segura, em alguns casos, ela pode causar efeitos colaterais e interagir com certos medicamentos. Sonolência diurna. Um dos efeitos colaterais mais comuns da melatonina é a sonolência durante o dia. Isso pode ser especialmente problemático para pessoas que precisam estar alertas e concentradas em suas atividades diárias, como motoristas, operadores de máquinas ou estudantes. É importante encontrar a dose ideal e o melhor horário para tomar a melatonina a fim de minimizar esse efeito colateral. Dores de cabeça. Algumas pessoas podem experimentar dores de cabeça após o uso da melatonina. Se você já é propenso a enxaquecas ou dores de cabeça frequentes, é importante ficar atento a esse possível efeito colateral e discutir com seu médico se a suplementação com melatonina é adequada para você. Tontura. Em alguns casos, a melatonina pode causar tonturas ou sensação de desequilíbrio. Isso pode ser mais comum em doses mais altas ou quando a melatonina é tomada em combinação com outros medicamentos que têm efeitos sedativos. Se você experimentar tonturas persistentes após o uso da melatonina, é importante descontinuar o uso e consultar seu médico. Interação medicamentosa. A melatonina pode interagir com diversos medicamentos, incluindo anticoagulantes, antidepressivos, imunossupressores e medicamentos para diabetes. Essas interações podem alterar a eficácia dos medicamentos ou aumentar o risco de efeitos colaterais. É crucial informar seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando antes de iniciar a suplementação com melatonina. Além disso, a melatonina pode não ser recomendada para certas condições de saúde, como doenças autoimunes, depressão grave ou distúrbios de ansiedade. Mulheres grávidas ou amamentando também devem evitar o uso de melatonina, a menos que orientadas por um médico. É importante ressaltar que a melatonina não deve ser usada como substituto para tratamentos médicos prescritos e que seu uso a longo prazo deve ser supervisionado por um profissional de saúde. Sempre consulte seu médico antes de iniciar qualquer suplementação para garantir que ela seja segura e adequada para suas necessidades individuais. Concluindo, a melatonina demonstra grande potencial como aliada da saúde mental, oferecendo benefícios que vão além da regulação do sono. Sua capacidade de melhorar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade e aliviar os sintomas da depressão a torna uma opção interessante para aqueles que buscam melhorar seu bem-estar mental. No entanto, é fundamental ressaltar que o acompanhamento médico é indispensável ao considerar a suplementação com melatonina. Cada indivíduo é único, com necessidades e condições de saúde específicas. O que pode ser benéfico para uma pessoa pode não ser adequado para outra. Por isso, a consulta com um profissional de saúde é essencial para avaliar se a melatonina é apropriada para você, levando em consideração seu histórico médico, medicamentos em uso e objetivos de saúde. Lembre-se que este vídeo tem caráter informativo e educacional, com o seu objetivo de fornecer conhecimentos baseados em evidências científicas sobre a melatonina e seu papel na saúde mental. No entanto, ele não substitui a consulta com um médico ou profissional de saúde mental. Se você está enfrentando desafios relacionados à saúde mental, como ansiedade, depressão ou distúrbios do sono, não hesite em buscar ajuda. Agende uma consulta e converse abertamente com seu médico sobre suas preocupações e objetivos. Juntos, vocês podem explorar as melhores opções de tratamento para você, que podem incluir a suplementação com melatonina, terapia, mudanças no estilo de vida ou outros recursos terapêuticos. Seu bem-estar mental é uma jornada única e pessoal. Estamos aqui para fornecer informações confiáveis e apoiá-lo nessa jornada. Mas o passo mais importante é dado por você reconhecer a importância da sua saúde mental e buscar o suporte necessário. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Há uma comunidade inteira de profissionais dedicados e pessoas que passaram por desafios semelhantes, prontos para oferecer apoio e encorajamento. Então, se você está buscando melhorar seu bem-estar mental, tome a iniciativa hoje mesmo. Agende uma consulta, conecte-se com seu médico e dê o primeiro passo em direção a uma mente mais saudável e equilibrada. E lembre-se, estamos aqui para fornecer informações, inspiração e suporte ao longo do caminho. Inscreva-se no canal para mais dicas de saúde e bem-estar. Junte-se à nossa comunidade e tenha acesso a conteúdos exclusivos, dicas práticas e o apoio de uma rede de pessoas comprometidas com a saúde mental. E você? Já usou ou usa melatonina? Para que uso está tomando? Conte para nós por que você usa. Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos iniciar um diálogo aberto e acolhedor sobre saúde mental. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes. Além disso, deixe suas sugestões de temas para os próximos vídeos. Queremos criar conteúdos que sejam relevantes e úteis para você. Sua opinião é fundamental para nós. Por fim, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos disseminar conhecimento e conscientização sobre a importância da saúde mental. Juntos, podemos criar uma comunidade mais empática, informada e resiliente.